Música Estamos aqui no SAMU, na base do SAMU, para conversar com o condutor Washington, que quer passar informações importantes para você cidadão de Ariquemes. Washington, nós estamos vivendo um momento difícil, não existe leitos de UTI em hospital algum, seja ele da rede municipal, estadual e até mesmo particular no estado de Rondônia, incluindo, claro, a cidade de Ariquemes. Em um momento a situação é complicada e você quer passar algumas orientações para a população. Exatamente, até o próprio secretário estadual de saúde foi nas redes sociais hoje para atentar toda a população de Rondônia e a Ariquemes está da mesma forma, na mesma situação, onde nós, socorristas do SAMU, estamos na linha de frente carregando direto esse pessoal que está com Covid. E atentar as pessoas aí, principalmente hoje aí, que nós temos o final do Campeonato Brasileiro aí, praticamente, né? Tem duas torcidas envolvidas na briga pelo título, né? De dois times. É, exatamente, né? Então, a torcida do Flamengo, que é a maioria aí, né? E se de repente vier ganhar o título, é atentar essas pessoas que não façam aglomerações na cidade, tá? Vamos comemorar de outra forma, dentro de casa, com sua família, não indo para a rua, porque até mesmo tanto o pronto-socorro como a ala onde é que ficam as pessoas que ficam mais tempo, né? Internada, está totalmente lotada, lotada mesmo, sem nenhuma vaga para ninguém, tá? Internada, principalmente as UTIs, toda a população do estado de Rondônia está muito, muito preocupado. Quem trabalha na área da saúde, nós que estamos na linha de frente, até mesmo muito arriscado, nós mesmos pegarmos essa doença e não ter vaga para nós mesmos que estamos na linha de frente. Então, atentar as pessoas aí que não façam aglomerações, não vão para a rua, fiquem em casa, gente, fiquem em casa que o negócio está pegando sério, muito sério mesmo. E o SAMU aqui está para socorrer as pessoas, mas só que não quer ver essas situações, que fica muito chato para nós, que nós temos muito, muito sentimento pelo ser humano de salvar. E todos os santos dias, infelizmente, estão morrendo pessoas com Covid, até mesmo por falta de uma UTI. Rosto, você falou em relação a comemorar o título, seja do Flamengo, seja do Inter, mas algo importante também que a gente tem que relembrar é a aglomeração na hora de assistir esse jogo, né? Isso não deve acontecer nesse momento, né? Os torcedores, não é hora de se reunir para assistir o jogo. Eu estou falando porque gosto de futebol, sou são paulino, vou estar assistindo o jogo em casa, mas principalmente os flamenguistas, não se aglomerar para assistir esse jogo, porque a aglomeração hoje não está sendo aceitável pelo momento tão difícil que a gente está vivendo. Exatamente, eu também sou flamenguista e é uma orientação que eu passo para todos os flamenguistas, tá? Não façam, não façam aglomerações, fico somente com a família de vocês dentro da sua casa, não vão para a rua, não vão para a casa de amigos, tá? Porque é um vírus invisível e infelizmente a gente não sabe quem que está ou quem está doente. Então, para você não ter esse risco, até mesmo futuramente, até precisar de uma vaga aí no hospital, infelizmente não está tendo nem vaga no pronto-socorro. Então, vamos se atentar a essa questão, vamos ser mais conscientes, não beber demais e pilotar uma moto, tá? No último jogo, que foi domingo, infelizmente, nós atendemos inúmeros acidentes, inclusive até uma pessoa foi presa devido ao enorme índice de bebida alcoólica dentro do próprio ser humano. Uma outra problemática, né? Porque não é só o Covid, né? Vocês atendem vários acidentes de trânsito e muitos desses acidentes são provocados e em momentos oportunos, como será o de hoje à noite, onde a pessoa bebe e vai pilotar ou dirigir? Infelizmente, tem muitas pessoas ainda que não se atentam, né? Pensam que nunca vai acontecer consigo mesmo, mas qualquer tipo de vacilo, infelizmente, vem acontecer esse tipo de acidente. É inesperável, mas infelizmente a gente tem que se precaver, tem que andar corretamente, se beber, não vá dirigir, não vá pilotar, procura. Existem tantos os meios aí, tem mototáxi, tem Uber, tem taxidade. Então, vamos procurar ser um pouco mais consciente e não pegar um veículo após ingerir bebidas alcoólicas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.